E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seu Zulu É filhote de pastor belga Grandael da capa preta Tá fazendo três meses hoje E tá aprendendo alguns trutos Né Zulu? Vem aqui Sentado Quero a sua pata Uma só, uma pata só Isso Deita aqui Viu, senta, a pata E deita E vira Não, quero você virando Vira Muito bem Muito bem Senta aí E deita aqui Vira Bom garoto É, né, 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 Zulu E aí E aí E aí E aí Música Zulu, senta aí pra gente atravessar a rua, rapaz Vou sentar aí pra gente atravessar a rua Muito bem Zulu é um cachorro que sabe andar na rua sem colheira Ele não fica longe de mim Ele sabe sentar e ficar lá quietinho pra atravessar a rua Ele sabe que ele não pode ficar na rua Que é um local perigoso onde ele pode ser atropelado E agora eu vou chamá-lo Zulu Senta aí Rapaz, sentado aí Cadê a patinha? Muito bonito Fica aí de novo já, hein Olha a rua, hein? Cuidado com a rua, Zulu Tá vendo o carro? Não Vem Ao caminhar na rua Ele sempre fica aqui do meu lado Né, garoto? Mudando de direção Também muda E fica atrás de mim novamente Bora Fica fumando Vai, fica fumando Esse cachorro é o bicho, cara Não tem nada Não, tem que botar mais Pra cá na rua Pô, já tô filmando Ah, garoto Espera aí Espera aí Espera aí Que a gente limpa Fui bem surdo pra vir Espero chamá-lo, cara Resulta Ah, garoto É o Zulu Ah